E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasel, e este é o RetroGamesBR 3.0 Seguindo a nossa série aqui de Soldier of Fortune do PC É pra ser a mesma versão do Dream Quest, então me dá uma conferidinha Querem conferir o Soldier of Fortune do Dream Quest, passem no canal do Mark, do Respirando Games, MarkTV Muito bacana! Vamos para a fase 4, vamos ver o que sai daqui, beleza? Beleza! Vamos espiar aqui aqui Só, ali que tiver, consegui pintar o mesmo, vamos subir Já tenho, essa opção é aqui Deixa eu mudar, ó, se não eu vou começar a tratar comigo daqui a pouco Amém! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, se torna o outro Rapaz, ano de guerra Eu não vou passar ali Porque acho que os roquinhos não me Dá dano de fogo nenhum Tem uma passagem ali Acho que abriu um rumo na porta Vamos de surco enquanto isso Dá rolinho para o outro lado, rapaz Faca não, faca não Faca não, faca não A gente estava lá Só te ganhou Não, agora vamos jogar, rapaz Não, 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 não O que é isso na época? Olha uma das ideias Tem um cara aqui por cima Já foi todo mundo Exato, vai carregar as armas Parar de tomar ruim desses loucos Fazer um cara muito certo E a shotgun, a shotgun acho que é essa aqui Os armas são todas trabalhadas, não repara Não, não, tem até cachorro Talvez não tire o sal Pum E a paga Não estou jogando com o cara Tem gente que gosta de granata Tem gente que gosta de granata Essa aqui é a parte legal do jogo Ata é a parte legal do jogo Tem gente que pegar Sim, tá Tem gente que pegar Isso vai ser Eita muito Olha os caras passando aqui Não tem nada Já tem alguma coisa escondida aqui Está fechada Aqui é possível entrar, será? Ah, mas Agora não saquei Tem uma porta aqui, será que eu escondrei ela? Não sei Ah, para fora Está fechada 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 É a submetral Que está aqui O que eu vi? Uhul Chato Esquecer de dor Vem daqui Uhul Caminho Caminho Está fechada Estou meio perdido, na verdade Está fechada Estou doente Estou da parte aqui só Não tem uma Estou doente Estou amaldito Estou doente Estou doente Estou doente Está fechada O que é aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá É uma desgraçada Ah cara, eu não quero que não ele é violento Sabe? Eu não curto esses caras muito ativas Mas é legal pra ele Você precisa fazer isso Não videogame pode Não pode na vida real, querido Não faço isso em caso Ah, esses caras não querem correr Aqui subir ele vai explodir essa parte Vem, vai explodir Vem acabar Não sabia Não sei se é meus amigos Não sei se é meus amigos Mas a gente pode ser Sabe? Como você é burro Tem que cair certo aquele câmbio dele Me rastejando Isso eu me lembro Porque eu vi na live do Mark O que o Mark fez é porque tá certo Subi Ah moleque Nossa, eu tô atrapalhando O jogo de tiro Eu nunca fui muito fã De jogo de primeira pessoa Mas esse é muito legal E esse é nostalgia Mas entrou Então me agrada E agora vai dançar E agora vai dançar Ah moleque Eu tô indo na esquerda É É É É É É Os adversários Um pouco Esse explosivo aqui Tu atira neles Estoura tudo Tem alguma coisa que se muda Peguei as gravadinhas, as gravadinhas estavam sem nenhuma já mesmo Peguei, peguei na gravadinha Mas a gravadinha, que a gravadinha é pouco Mas a gravadinha E ai que a gravadinha está tão mal E a gravadinha está por aqui A arma está muito forte nisso Não tem 5x médicos, não tem Não tem sim, mas Estão deixando a vida cheia Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não Nossa, o cara ficou tirando, tirando, tirando Não acertava ele Não tem problema Não tem problema Não tem problema Mais um aqui Vou pegar o item aqui Não tem problema Não tem problema Só cheguei aqui Você é bispo Vai ver que ele mata Como é que está a coincidência Está deixando Estar Está deixando É Cadê está? Essa aqui é a porta que não deixa bem A minha mulher É a pinta de novo 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 Isso aqui é aqui E aí o chão Não tinhadefrentado O que eu não estou ligado? O que eu tenho que fazer? Não tem caminho por causa Eu não tenho que fazer isso Eu acho que é que eu estou ligando Eu não tenho que fazer uma porta por baixo Não me lembro que o outro lado fez dessa parte Eu não tenho que fazer uma porta por baixo Não tem alguém para o maior ataque? Eu não tenho que fazer uma porta fechada Eu não tenho que fazer uma porta por baixo Eu estou ligando aqui em cima Eu estou ligando aqui em cima Eu estou ligando aqui em cima Mas estou ligando aqui o que eu estou ligando. O que estou ligando para o reg visualize? Eu estou ligando aqui na porta Eu vou ligar consigo Detroit Aqui na porta Até a parede está bunun a cima Um minuto Para o regredácio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.